Na fuga pro novo lugar, preto bonito cheiroso E por causa do sistema, nós sinto no perigo Zucar com luz, eu disse preto bonito cheiroso E por causa do sistema, nós sinto no valioso Enquanto ela joga... Eu disse dois MCs vão cair no bang bang O que é que vocês querem ver? SONQUER! Eu disse dois MCs vão cair no bang bang O que é que vocês querem ver? SONQUER! Oh! 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 Eu vou cair pro cảnirão, mas o ale rima na hora Abre a mente como se fosse caixar de Pandora Você ternando de Portugal, que rima na hora Vai subir igua o infernante na Helocopa Abre a caixa de pandora, você rimando abre uma caixa de bosta, ei Seu cocôzão, freca um pouco da sua emoção Uma caixa de bosta porque eu tô na track Bosta pra fertilização de rap Já que é seu adulto, de pistola e pão, eu boto meu conteúdo Boto conteúdo do que, filho do capeta Você quer criar uma árvore, eu sou muita treta Aí, o pistola apareceu, ele falando assim, filho do capeta, sou eu? Demônio, sem neurônio Demorou, tá ligado, tchau Você não é o capitão, vivo de terceiro grau Eu sou o primo do terceiro grau, achei ótimo Você é bem, bem mais próximo Tá entendendo? Que tu é feio, tá aparecendo Eu sou o capeta e eu tô na sua frente Tá ligado, mano, a ideia é diferente Mas aí, sabe o que que aconteceu? O capeta não habita em mim porque eu sou filho de Deus O verso foi eu E quem disse que Deus te assumiu? Aê! Oh, 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 oh Aê! Irrível Mano, vai se encontrar, ele não vai descer do céu pra fazer meu RG Tudo bem, só mamãe, ele vai descer do céu pra cancelar teu CPF Tome essa coça arrombado Primeiro rodo daquele jeitão, família Mas aqui é onde acabou o rite, acabou o rite, acabou o rite, acabou o rite É tempo Aê! Cês ouviram aí, mande-se em cima, gritou pra um, não grita pro outro Barulho só pra cá, chão que foi, olha, família Barulho só pra cá, chão que foi, olha, muita treta, família Cê é na hora, ali um é zero Traz, solta o beat pra nós E aí, né? Na Zé de São Paulo, aê! Naquele pique, aê! Aê! Santos, salve RJ, na Zé de SP, o que vocês querem? Sank! Santos, salve RJ, na Zé de SP, o que vocês querem? Sank! Oh, 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 oh E aí, Alê? Tá se achando um malandro? Somia a Cristina Aguilera? Alê, Alejandro, aê! Barcul doome, doutão? Fica assim que isso, né? Me perguntei Cristina Aguilera? Mano, calma essa boca, você não é Shakira, mas tá louca, louca, louca Vão, 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 vão! Eu tô pra cancelar o teu sorriso Ae, 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 ae. Na hora sua rima tá ligado, aliado. Com certeza mano, eu não tô decepcionado. E ae, você retardado? Pra batalhar comigo, você sai daqui alejado. Mas você não tem dinheiro, preço vai constante. Nem cantando igual Rihanna você ganha diamante. Ae, pode parar pra criar. Echou like a diamond no pique Beyoncé. Nossa! Cala sua mão que vai tentar a moça nova, ei! Geralpina! Oh, Copa do Pingo da Shakira! Ele foi pro, queimou esse Brasil. Aí, alguém na plateia assistiu? O Moita cantou, ele se matou cantando. Mas só virou a cadeira do Lula Santos. Ae, 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 ae. Você cola sua boca, seu vacilão. E você que virou a cadeira pro C, põe o Jorjão, ae. Ali da palgaria, e falou, e ae, ae, ae. Bom dia. Eu falei Lula Santos, porque ele era um cantor. Aí ele falou de Jorjão, já viu a besteira que ele pensou. Ae! O verso vem na frente. A maldade não tá falada, tá morando na tua mente. Poxa! Mas eu falei o que, retardado? O que você acha? Eu tô um pouco preocupado. Ei! Aqui é muita treta. Você tá descontrolado? Traz o Taja Preta! Quem tá descontrolado é você. Isso a plateia acabou de absorver. Ae! Quem é que me ouviu? Eu não tenho Taja Preta. Aqui te falta Ribotril. Segundo! O Taja Preta! Isto não deu nada! O Pulitou Pessou Baby! Feminian! Vocês já viram aí mas reacta em cima. Who you do que canal lota para o pulo, tá entendendo? Barulho Sabaquei achou que foi muita treta, família Barulho Sabaquei achou que foi o Alê, família Caralho, Alê é pra próxima